1975 Nicolau Brânia e Hermann José nas festas de Lamego Chegamos, povo, muito povo Palco, onde é que é o palco? É aquele cureto ali E as pessoas estão onde? Estão ali, do outro lado da estrada Então nós estamos ali E o público está do outro lado da estrada Ótimo Chegámos à noite Boa noite, como passa, sou contente E as caminhadas continuavam a passar Entre nós e o público Tudo bem disposto Até que há um que para Abra a janela e ficava o espetáculo Caminhonista Bravo, bostos grandes E disse o amigo Emparta-se dar o caminhão Para o público ver Respondi ele Eles que dêem a volta, eles que olham para a estrada E ficámos a trabalhar Para o caminhonista Chegou o livro Herman, o verdadeiro artista Em todo o país O livro que conta a verdadeira história Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau